Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Fortaleza pra você. E nesse vídeo vamos falar do pacotão de reforços que o Fortaleza prepara depois da chegada do Pikachu e do Bruno Pacheco. Podem chegar ainda o lateral esquerdo Gabriel Suazo, o goleiro João Ricardo do Ceará, o atacante Breno Lopes e o volante Sebastián Rodrigues do Emelec. Vamos falar desses jogadores neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Fortaleza, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Fortaleza pra você. O Fortaleza quer reforçar o seu elenco para a maratona de jogos envolvendo várias competições, como a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. E o Fortaleza procura reforços em todos os setores, no gol, na zaga, no meio de campo e também no ataque. No gol, a preferência é pelo goleiro do arquirrival Ceará, João Ricardo. Nos bastidores, o Ceará ainda tentava a permanência do goleiro para 2023, mas o assédio de outras equipes impossibilitaram o acordo do clube com o arqueiro por conta dos valores envolvidos. E apesar de ter outras propostas, a que mais agradou o goleiro foi a do Fortaleza, por conta da disputa da Libertadores e ter dois anos de contrato. E ainda de acordo com o repórter Vene Casagrande e o portal Glória e Tradição, o acerto está por detalhes e questões burocráticas. O goleiro deverá ter um aumento substancial no salário e receberá luvas para assinar com o Leão. E caso assine o contrato, será o terceiro clube cearense na carreira de João Ricardo, que também já defendeu o Icasa. O tricolor do PC tem mantido conversas com o atleta e a expectativa é de que um desfecho positivo ocorra após o término do contrato do arqueiro com o Vozão, que acontece no dia 31 de dezembro de 2022. O contrato de João Ricardo com o Ceará possuía uma cláusula de renovação automática caso algumas metas ao longo do ano fossem batidas. Uma delas era a permanência do clube na Série A. Com o relaxamento do Alvinegro, a negociação tornou-se complicada, sobretudo pelo aspecto financeiro. O Fortaleza, então, procurou o goleiro e iniciou as negociações. Caso a contratação de João Ricardo seja de fato concretizada, o atleta chegaria ao PC para disputar posição com Fernando Miguel, que finalizou a temporada com atuações de destaque pelo Leão, Luan Poli, com contrato até o fim de 2023, também fará parte do plantel de goleiros do Fortaleza. E além de Bruno Pacheco, o Fortaleza também tem interesse em Gabriel Suazo, mas a concorrência é grande. Na mira do Fortaleza, Gabriel Suazo é alvo de mais de 20 clubes. Informação é de um representante do atleta ao periódico chileno Las Últimas Notícias. A concorrência do Fortaleza pelo lateral Gabriel Suazo, do Colo Colo, é grande. É o que garante o representante do atleta Alan Silberman. Ao periódico chileno Las Últimas Notícias, na afirmação ele diz que entre 20 e 25 clubes demonstraram interesse pelo atleta. Conforme o representante, a maioria é da Europa. Procuramos um clube sério com um projeto esportivo importante. O seu objetivo, desejo, sonho é jogar na Europa. Até agora nada de concreto foi dado, mas sim há muito interesse, afirmou. Suazo é cria do Colo Colo e jogou a carreira inteira pelo clube chileno. Em 2022, aos 25 anos, viveu sua melhor temporada com 3 gols e 5 assistências. Isso em 38 jogos. Além de ter feito 10 jogos pela seleção do Chile, sendo 9 como titular. Seu contrato termina no dia 31 deste mês. Outro reforço que pode pintar no Fortaleza é Breno Lopes. Palmeiras e Fortaleza negociam empréstimo de Breno Lopes para 2023. Palmeiras que segue sem novidades por reforços, mas tem se movimentado para definir as situações pendentes do elenco atual. Uma delas é a possível saída de Breno Lopes, que pode ter um novo clube em breve. Uma vez que o Fortaleza tem interesse em seu empréstimo para a temporada 2023. Embora não tenha sinalizado que o atacante não faz parte dos planos do Departamento de Futebol do Verdão para o próximo ano, o clube coloca Breno como um daqueles jogadores que poderiam ser negociados em caso de boa proposta para ambas as partes. Com a concorrência no ataque, Breno pode ter pouco espaço para 2023. E seria de seu interesse jogar de forma mais frequente. É aí que aparece o Fortaleza, que gostaria de contar com o jogador por empréstimo de um ano e trabalha para concretizar a negociação nos próximos dias. O trunfo da equipe tricolor é a participação na Libertadores. Ainda que seja na fase preliminar da competição, a disputa pode atrair o atacante a vestir a camisa do clube nesta próxima temporada. Aos 26 anos, Breno Lopes foi contratado pelo Palmeiras em 2020, temporada em que marcou o gol do título da Libertadores em final contra o Santos. Ao todo, o atacante tem 99 partidas com o Alviverde e marcou 16 gols. Em 2022, foram 5 bolas na rede e 40 duelos disputados. E outra possibilidade de reforço no elenco do Fortaleza é o uruguaio Sebastião Rodrigues, ex-Emelec, que foi oferecido ao Fortaleza. Leão do Pici avalia a contratação do meia de 30 anos. Destaque do Emelec nas duas últimas temporadas, o meia Sebastião Rodrigues está livre no mercado da bola e foi oferecido ao Fortaleza. Entretanto, segundo apurado pelo Esportes O Povo, as conversas com atleta de 30 anos não devem avançar. Carente de meias, o Leão do Pici tem o desejo de reforçar o setor de criação da equipe de Juan Pablo Voivoda para a temporada 2023. Lucas Lima e Otero, responsáveis pelo setor neste ano, ainda tem futuro indefinido no clube. Outro atleta da posição, Matheus Vargas, foi emprestado ao esporte. Mesmo assim, as conversas envolvendo o meia Sebastião Rodrigues não devem avançar. O atleta foi destaque no Emelec na atual temporada ao marcar 15 gols e distribuir 5 assistências em 35 jogos. Em 2022, os números também foram bons. 12 bolas nas redes e 3 passes para gols em 36 partidas. O meia rescindiu o contrato com o Emelec de forma amigável e está livre no mercado da bola para negociar com qualquer equipe. Aí está, pacotaço de reforços que o Fortaleza quer anunciar o mais breve possível para fazer parte aí do elenco para a temporada 2023. Se você, torcedor do Fortaleza, gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Leão do PC, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Fortaleza para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí